Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus não grande. Um adeus tão grande O nosso Deus Criou os céus e a terra Criou os céus, criou a terra Criou o sol e as estrelas Criou os céus, criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou Tudo tornou para o Seu amor Para o Seu amor Para o Seu Para o Seu Para o Seu amor Boa noite irmãos Deus assim continue abençoando a cada um Vamos ler uma escritura conhecida Segunda carta do apóstolo São Pedro Capítulo 3 Versículo 4 e 5 9 e 10 Estão felizes com o Senhor? Amém Estamos aguardando algo maravilhoso Que é a vinda para o rapto Dizendo onde está a promessa da sua vinda Vamos ler o 3 Sabendo primeiro isto Que nos últimos dias Virão escarnecedores Andando segundo as suas próprias concupiscências E dizendo onde está a promessa da sua vinda Que desde que os pais dormiram Todas as coisas permanecem Como desde o princípio da criação Eles voluntariamente ignoram isso Pela palavra de Deus Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra Que foi tirada da água E no meio da água subsiste Pelas quais coisas Pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio Mas os céus e a terra que agora existem Pela mesma palavra se reservam Como tesouro E se guardam para o fogo Até o dia do juízo E da perdição dos homens ímpios Verso 9 O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns a tempo tardinha Mas é longânio para convosco Não querendo que alguns se percam Serão que todos venham a arrepender-se Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite No qual os céus passarão com grandes trombos E os elementos ardentes se desfarão E a terra e as obras que nela há se queimarão Senhor, ajuda-nos nesta noite Esclarecendo-nos as Escrituras Que a Tua Palavra é luz Para iluminar as trevas de nossas vidas Iluminar os nossos caminhos Colocar-nos em nossos devidos lugares Tirar o coração de pedra de nós E colocar o coração de carne macia Onde o Senhor pode habitar Trabalhar Fala conosco E abençoa cada um dos Teus filhos Em nome do Senhor Jesus Amém Poder assentar-nos Deus assim Continue abençoando a cada um Vamos falar mais um pouco Sobre a vinda e o rápido O irmão Branco O irmão Branco ensina Que é uma palavra que você não encontra na Bíblia É o rapto São Paulo descreve Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13 a 18 Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus É que nós estamos aqui para que nós não viemos a dormir A cochilar no dia que nós estamos vivendo A palavra ela nos desperta A gente está sempre pedindo que Deus venha despertar Porque eu estava lendo ainda hoje São Mateus 25 Você sabe que Jesus contou ali A parábola das 10 vigias Todas estavam dormindo Teve que vir um para acordar Você sabe que todas as 10 vigias acordaram Mas só 5 entraram As outras 5 Foram salvas pela graça também E pereceram Eis que aí vem o esposo Uma voz para poder acordar Para poder despertar Aquelas que estavam dormindo Então hoje Deus está nos despertando com a mensagem Alguma coisa fez elas dormirem Se você comer demais Você vai dormir De repente a pessoa toma um remédio para dormir Tem gente que tem problema de insônia Tem que tomar remédio para poder dormir E elas esperaram o esposo durante as 7 vigílias Ele não veio Então elas adormeceram Estava cansada de esperar Esperar Mas só que elas não sabiam o horário Elas dormiram antes da meia noite Ele vinha a meia noite E elas dormiram antes da meia noite Elas não tomaram remédio para poder ficar acordada Elas tomaram remédio para poder dormir Remédio que tomaram Dormiu tanto o Virgem Prudente Quanto o Virgem Nécia Essas Virgens Nécias e Prudentes Elas estão representadas na Bíblia Desde de Gênesis até Apocalipse Elas estão ali Caim e Abel Jacó e Isaú Ismael e Isaac E vem vindo sucessivamente Elas representadas ali As Virgens Prudentes E as Virgens Nécias Louca Imprudentes E não que elas não eram zelosas Caprichosas Virgens Não, elas eram religiosas Elas amavam a Deus Sua palavra Só que adormeceram Só que veio uma voz para despertá-la Quando acorda Só cinco estavam preparadas Nada que você A palavra não está realmente Condenando porque você dorme Ela apenas diz assim Desperta tu que dorme Levanta dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Efésios capítulo 5 Versículo 14 Vai alta a noite Vai chegando o dia E a nossa salvação está mais perto Do que quando nós no princípio cremos Então a palavra nos chama Para um despertamento Para acordar Mas para acordar para quê? Para acordar para a mensagem Há uma mensagem A mensagem do dia Que a mensagem de ontem Fez você dormir A mensagem de hoje Ela te acorda A mensagem de ontem Fez você pegar no sono E você não prestou Quem está dormindo Não vai escutar Não vai prestar atenção Então A mensagem de hoje Está te acordando Daquele sono Que a mensagem de ontem Fez você dormir Então a virgem A virgem prudente Ela dormiu preparada A virgem néssima Dormiu despreparada Temos que estar preparado A gente tem tanto alimento Nesse tempo Agora a vinda e o rapto São duas coisas distintas A vinda já aconteceu 28 de fevereiro de 1963 Quando ele veio para revelar Os mistérios dos sete cerdos Os sete trovões Agora o rapto É um tempo de preparação Para o rapto O rapto É o tempo de preparação É agora Será que você não está Acordando para essa preparação? Eu tenho coisas aqui para ler Eu não quero passar por alto Mas antes de ler Algumas coisas da mensagem São Tiago capítulo 4 Versículo 6 Antes da maior graça Portanto Diz Deus resiste Ao soberbo Dá porém graça Aos humildes Veja só Deus resiste Ao soberbo Quando a pessoa Resiste a doutrina Resiste a mensagem Ele é São Paulo diz que ele é soberbo E ele nada sabe Ele apenas discute Ele apenas discute Coisas que ele mesmo sabe Então Deus Ele dá graça Para os humildes Sujeitai-vos Pois a Deus Versículo 7 Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós E agora Conhecer o diabo E agora a gente Conhecer o diabo Para poder resistir A gente entrando mais fundo Nisso aí Pela escritura Quando Israel entrou na terra prometida Para possuir Veja só Na terra prometida Tudo que habitava Na terra prometida A terra prometida Era o tipo Do Espírito Santo Tudo era eu Evel Jebuseu Feir Feirzeu Filisteus Quem é que estava vindo? Judeu Então Deus queria Colocar o seu eu Mas para colocar o seu eu Ele tinha que tirar Todos os eu Dali de dentro Quando ele aparece A Moisés Moisés pergunta Qual é o seu nome? Ele diz Eu sou Eu O maior inimigo Que nós temos É nós mesmos É Há uma coisa Que nós sabemos Que já aconteceu Outra coisa Está a caminho Para acontecer Pode acontecer A qualquer momento Temos que estar pronto Para isso Que é o arrebatamento Eu estou com uma mensagem aqui Como eu falei ontem Em Sapucaia Você vai falar sobre Rápido Tem que ter a mensagem Rápido Você vai falar sobre Casamento de voz Tem que pegar a mensagem Casamento de voz E pregar Casamento de voz Então Isso é um tempo De preparação A terra prometida O batismo Do Espírito Santo Agora você veja só O irmão Brana Vem disso assim Que a pessoa Pode se perder Sendo batizada Com o Espírito Santo Você pode ver aqui E Acã Se perdeu Com toda a casa Houve 16 Daqueles Que foram invadir Ai 32 Parece que também Perderam as suas vidas Dos que invadiram E possuíram Jericó Não morreu um Agora Quando eles estavam Fora da vontade De Deus Tinha coisa Escondida Entre eles Aí eles começaram Perder Porque as vezes A gente começa A perder na vida A gente começa A perder a espiritualidade Você começa A perder É como a vida Você começa A perder a vida A partir dos 21 anos A Lídia A Lídia está ganhando A vida Ainda até 21 anos Depois começa A perder ela Né O Ezequiel Também está ganhando A vida Até os 21 anos O Isaías Também Mas os demais Aqui já estão Perdendo a vida Amém Nós já estamos Morrendo Quando você Nasce Vai até os 21 anos Você vai vivendo Depois você Começa a morrer Então Israel Começou a perder Então José Parou o povo Para uma Consagração Para uma Consagração As vezes A gente tem que parar Uma consagração É individual Não é chamar a igreja Todo mundo Tem que gritar Orar Não É individual Você faz De uma forma Individual Com a sua Família Né José Chamou eles Que tinha uma coisa Que não estava certa Eles não eram Para perder Nem um fio De cabeça Eles não eram Para perder Nenhuma batalha Alguma coisa Não estava certa Então José Mandou parar Era hora De fazer O exame É como A aplicação Do sinal Lá no Egito Não podia Ter nada De fermento Nas casas O sinal Tinha que ser aplicado Na porta Na janela Era o sangue Tinha que ser aplicado Mas tinha que limpar A casa A casa Que Era aplicado O sinal Ela tinha que ser limpa A vida Que é aplicada O sinal Ela tem que ser limpa Resistir Ao diabo Ele fugirá De vós Então O maior inimigo Que eu tenho Se chama William Marmbrana O maior inimigo Que eu tenho Se chama João Bispo dos Santos Só de dizer O nome Já dá medo Só de você Falar o seu nome Já dá medo Aí você diz Ah, eu me chamo Fulano de tal Não, bonito Mas só de você Mencionar o nome Já dá medo Jó disse Para quem eu nasci Melhor Se eu fosse um aborto Não visse A luz do dia Então nós Começamos a olhar No espelho Romanos capítulo 7 São Paulo diz E o pecado A vida em mim Em mim Não há nada bom Aí nós pensamos Que tem coisa boa Em nós Você não vê a mulher Hoje Ela quer pintar Em volta dos olhos Pinta os lábios Vai no salão Corta o cabelo Ela quer se arrumar Ela quer Ela acha Que tem coisa Ela tem que cortar Algum pedaço Do corpo Também Fazer uma plástica Aí ele fica Na mesma operação Morre Arruma demais E acaba morrendo Então a pessoa Acha que tem coisa E não tem Tem nada bom Se a mulher Quer se arrumar É pro marido Como é que a mulher Vai botar Uma roupa transparente Pro vizinho ver O homem da prefeitura Ver O enfermeiro Você tem que botar Roupa provocante É pro seu marido No quarto Se mesmo No quarto Né Diante dos filhos Aí Você tem que provocar Ele mesmo No quarto Às vezes a mulher Não provoca O homem no quarto E quer provoca Os outros homens Na rua Né Às vezes o homem Não provoca A mulher no quarto E quer provocar As outras mulheres Na rua Nós somos vivendo Em tempo De arrebatamento O setor homens Nos dá fé De rápido Né Resistir ao diabo E ele fugirá De vós Agora veja Não há nada Bom em nós O homem É uma trindade Ele é corpo Espírito E alma O corpo Tem cinco entradas Visão Paladar Olfato Tato O espírito Também tem cinco entradas Memória Afeto Arrazoamentos É o que tem dentro Do espírito A alma Ela tem Somente Um livre agente moral O livre arbítrio Ou você aceita Deus Ou rejeita Deus O irmão Brana Diz que Quando você Não tem mais vontade De vir ao culto É porque Deus já está Saindo Do seu coração Você veja Você veja na mensagem Cristo É o mistério De Deus Revelado A partir do parágrafo 80 Então Resistir ao diabo E ele fugirá De vós Verso 8 Chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós Limpai as mãos Pecadores E vós De duplo ânimo Purificai o coração Sentir As vossas misérias E lamentai E chorai Converta-se O vosso riso Em pranto E o vosso gozo Em tristeza Humilhai-vos Esperante o Senhor E ele vos exaltará Irmãos Não faleis mal Uns dos outros Quem fala mal De um irmão E julga Seu irmão Fala mal Da palavra Da mensagem Fala mal Da lei E julga A lei E se tu Julgas a lei Já não és Observador Da lei Mas juiz Há Só um legislador E um juiz Que pode salvar E destruir Tu porém Quem és Que julgas A outra Nós vamos Todos Morar Aqui Onde nós Tivemos um visitante No culto Trabalho Com o irmão Jonas Eu acho que ele Saiu pensando Diferente Do culto Não sei se ele Não vai pedir o batido As igrejas Mente Para nós E diz assim Que nós vamos Todos morar No céu Levante a mão Aceita Jesus Se você morrer Essa noite Você vai para o céu É mentira Se você morrer E é salvo Vai para a sexta dimensão Não é céu Não é sétima dimensão Se é perdido Vai ficar Na quinta dimensão No pesadelo Agora o que é o pesadelo Você já pensou Você com mágoa De alguém Você fica no pesadelo Você é virginense Então a gente tem que acertar Você sabe que acertar Tirar todo o rancor Toda a mágoa Eu vou mencionar o irmão aqui A gente teve assim Alguma desavença E tudo Aqui nessa vida Mas nas últimas horas De vida dele Aqui na terra Eu fui visitar ele No hospital O irmão Cláudio Com ele Chegou lá Primeira coisa Ele estava bem Ele disse que ia receber alto Ele me pediu perdão Se abraçamos E a gente tem uma coisa Uma briga feia Mas eu não tenho nada De mágoa no meu coração Pensar Não E ele partiu em paz Não falei para as pessoas Mas o que ia acontecer Ele disse Não Ele se preparou Ele foi em paz Gente A gente tem que estar em paz Veja só O que diz São Tiago 5 versículo 9 de Tiago Irmãos Irmãos Não vos queixeis Uns contra os outros Às vezes nós cometemos isso E ficamos queixando Você quer ver Eu 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 me transformar Em casa É Começar E a se queixar Aí a minha voz fica alta Eu não Que eu conheça a palavra Leio ela todos os dias Já li a bíblia várias vezes Agora eu vou ficar quieto Como estão queixando Porque eu não quero aquele espírito Dentro da minha casa Não quero Aí eu já tenho pouca gente Lá em casa Porque eu não gosto Daquilo De queixar Queixar de preço Queixar disso Queixar daquilo outro Né Eu Eu não quero Bater Uma Uma palavrinha Com o vizinho A não ser Bom dia Boa noite Boa tarde O problema dos câmeras lá Aí a irmã Suzana diz Não Nós trazemos aqui Bota a mulher Sim Aí lá fora Ela vai espalhar Lá com o vizinho Aí o vizinho vem Falar que Tu acha que o vizinho Vai querer água no seu pátio Você acha que o trauzente Vai querer água lá No meio da rua lá Que não tem asfalto E os outros só passam De um lado Lá em casa Você não Deixa aqui mesmo Deixa que entra Vai ter mais indicado Por quê? Então Se eu Se eu falar alto Eu estou falando a verdade Então Queixar Irmão Não vos queixeis uns contra os outros Para que não sejais É forte isso Se você Queixar do seu irmão Queixar do seu pai Mesmo que ele venha cliente Queixar de sua mãe Queixar do seu filho Você sabe o que acontece? Vocês estão me acompanhando Com a Bíblia? Tiago 5 Verso 9 Irmãos Não vos quejeis uns contra os outros Para que não sejais Condenados Eis que o juiz Está à porta Às vezes Existe escritura Que a gente Pula Salta Glorifica Tem escritura Que fala Contra o irmão A gente fica alegre No que ele falou da gente Fala contra a irmã Aquela escritura Você viu que é irmão? Mas essa aqui Serve para todos nós Dele do pastor A gente tem A gente enfrenta Esses espírituzinhos De queixa Aí vem um atraso Dentro de casa Certo? O devorador Começa a entrar Que é muita queixa Muita reclamação Não pode falar dos outros Não pode ficar falando do patrão Falando da firma Falando do professor Da professora Coitada já ganha pouco Para dar aula Para o nosso filho Ela não ganha bem não Eu tenho professor Na igreja Eles não ganham bem É só tem o título De professor O irmão parou a faculdade Foi trabalhar de motorista Por quê? Porque o professor Ia ganhar muito pouco Não dá para sustentar a família E tem professor Que é de coração Eles não estão ali Por dinheiro Eles pegam ônibus Se tem um carro É porque o marido Tem um bom serviço Está cuidando do meu filho Do seu Está ensinando Ele um ano Ensinando O abecedário Para ele Aquela paciência Aí logo a criança Chega em casa E começa a ler E às vezes Nós somos muito Mal agradecidos A gente não agradece É poucas mães Que vão lá Levar uma Um buquê De rosa Um vaso De flor Ou pode ser até um vasinho Daqueles vêm na agricultura De dois, três reais Mas aquilo ali É um presentão Porque é um gesto De gratidão Já pensou Se todas as mães Fossem na escola Levar um presentinho Para a professora Para ter cuidado Do seu filho Durante todo aquele tempo Mas não A gente queixa Tem mães que avançam Nas professoras Bate Mata São pessoas ingratas Sem alma Sem Deus Então voltando Para a igreja A igreja Ela tem que ter gratidão No seu coração Que as vezes A gente não tira O dia Para poder conversar Um pouquinho com Deus Mesmo deitado Você está deitado Antes de levantar Conversa com Ele Em espírito Para você gritar Sabe como é que você Conversa com Ele? Comece a interceder Fala do seu pai Para ele Para a sua mãe Fala do seu irmão Queixa para ele E eles Que eles não estão No caminho Para o Senhor Trazer eles para o caminho O Senhor livrar eles Durante aquele dia De acidente Que ele está escutando Deus ouve ao coração Os nossos pensamentos É que fala alto Diante de Deus Na hora da comida Cada um pega um prato Uma comanda Vai para o outro Gente, vamos reunir a família Agradecer a Deus Se possível Leia uma escritura Um versículo Trazer Deus Para a gente casa Amém Eu quero estar mais aqui Na quinta-feira Para conversar com vocês Essas coisas Isso vai ajudando Meus irmãos Verso 10 Tomai por exemplo De aflição e paciência Os profetas Que falaram Em nome do Senhor Porque as vezes Vocês tomam a ceia Não somente vocês Um cara vai botar Na internet No Youtube E toma indignamente Oh irmão Eu falei Irmão Eu quero te pedir perdão Quero te acertar Houve aquele desentendimento Tá com a cabeça quente Né De repente um espírito Mal de Alzheimer Já está querendo pegar A pessoa bem nova É que o mal de Alzheimer É um demônio Aí você faz coisas Sem pensar Não dá testemunho De cristão Não dá testemunho De cristão Né Porque o cristão É o seguinte O cristão É veste branca Qualquer manchinha Todo mundo vê O não cristão É veste preta Né Ninguém vê as manchas Né E se tem alguma coisa Branca Uma qualidade Também quase ninguém vê O cristão é veste branca Então não vamos queixar Uns nos outros Amai-vos uns aos outros Olha Jesus Foi o seu Seu mandamento Amai-vos uns aos outros São Tiago ainda diz Que nós temos que orar Uns pelos outros Para sermos curados Amém Orar Pelos outros Para a gente ser curado Aí você tem o nome De todas as pessoas Fala com Deus Sobre elas Deixa de Ficar orando Por você Por você Tem outros Que Deus vai tocar Para orar Para falar Mas é pensar nos outros O que é vida eterna? O que o profeta ensina O que é vida eterna? Aquele dia no Calvário Vida eterna é Viver Para os outros Você viu como é simples? O que é vida eterna? Irmão Brana É viver Para os outros Não é viver Para mim Eu tenho que viver Para os outros Isso é vida eterna Jesus Jesus não veio aqui Para viver Para ele Ele deu a sua vida Por nós E nós temos Que dar nossa vida Pelos irmãos Quando ele nos fala isso Em 1 João Capítulo Você chega aqui Em 1 João Ele diz Quando você diz Que você ama O seu Que você ama Deus E odeia O seu irmão Você é mentiroso É que ele me fez isso Ele já fez aquilo Graças a Deus Que ele me fez isso E aquilo Porque vai me fazer Eu amar ele mais Graças a Deus Que ela me fez isso E aquilo Vai me fazer Eu amar ela mais Porque esta é a mensagem Que ouviste Desde o princípio Que nos amemos Uns aos outros Não como Caim Que era do maligno 1 João 3 e 11 12 agora Não como Caim Que era do maligno E matou A seu irmão Ok? Porque causa Ou matou Porque as suas obras E as suas obras E as de seu irmão Justo Meus irmãos Não vos maravilheis Se o mundo Vos aborrece Nós sabemos Que passamos Da morte Para a vida O que é isso? Nós sabemos Que passamos Da morte Para a vida Porque Amamos Os irmãos Quem não ama Seu irmão Permanece Na morte Verso 15 Qualquer que Aborrece Seu irmão É homicida A cadeia Está cheia Cheia de homicidas Na rua Tem mais Qualquer que Aborrece O seu irmão É homicida Tanto o irmão Na carne Quanto o espiritual Que a Bíblia Tem um duplo significado E E Vós sabeis Que nenhum homicida Tem permanente Nele A Vida Eterna Homicida Não tem Vida Eterna É semente Da serpente Conhecemos O amor Nisso Que ele Deu a sua vida Por nós E nós Devemos Dar a vida Pelos irmãos Deu a sua vida Por nós Então Meus irmãos Nós temos Que amar Não de palavra Mas de atos Atos Verdade Erramos Vamos corrigir Vamos lá Onde é que nós erramos Vamos corrigir Poderíamos ir na paz Do pai Honra teu pai Tua mãe Para que Para que Prolongue Os teus dias Na terra Se dá o senhor Teu Deus Você sabia Que hoje Os pais Estão Sepultando Os filhos Jovens Todos os dias Os pais Jovens Os pais De 40 anos Sepultando Os filhos De 20 De 18 De 15 Quantos pais Sepultaram Jovens Aqueles meninos Aqueles meninos Aqueles meninos lá Na concentração No CT Do Flamengo Eram os meninos De 14 Antigamente Eram os filhos Que sepultavam Os pais Morreram Idade avançada Ou alguma doença Um acidente Não Mas hoje É paz Por que A escritura Diz Honra o teu pai E a tua mãe Para que Prolongue Os teus dias Na terra Que te dá O senhor Teu Deus Para que Prolongue Não venha Ter morte Prematura Tem muita gente Que tem medo Da morte Prematura Eu estou com 63 anos Eu Mão Brando Viveu 56 anos Foi levado Num acidente E eu já Vivi Mais do que Mais tempo Do que os 7 anos Há mais Do que o irmão Brando Vocês são Todos jovens Mais novos Do que eu Mas quando Não honra o pai Nem a mãe Você Você alcança A morte Prematura Muito louvado Vocês Cuidado O irmão Doracinho A irmã Bertolina Vocês ainda eram Pequeno Que a gente se conhecia E a irmã Bertolina Ela me marca muito Porque ela Ela é muito Amante dos filhos É uma qualidade Muito interessante Eu lembro daquela menina Que ela não podia ir na igreja Porque ela tinha que cuidar Da mãe dela Os irmãos não ajudavam Ficavam jogando bola Nadando Pescando E ela tinha que Cozinhar Para os irmãozinhos dela E ela era nova Ela falhou muito A escola dominicana O irmão Brando Fala sobre ela Até chegou o dia Que a sua mãe faleceu Foi agravando Agravando a doença Sua mãe Ia falecer E aí A professora Vem visitar ela E ela disse No dia do funeral Diz Filho Você não tem vindo Nos cultos O que você vai mostrar Para Deus No dia que Ele te chamar Ela mostrou as mãos Diz Vou mostrar as minhas mãos Ele entenderá Então São tudo assim Exemplos Que o irmão Brando Nos deixou Que nós temos Ele é como exemplo Isso aí Amém Eu Ganhei cinco multas Até pedindo os irmãos Para Porque Já está Todo um problema Na carteira Nessa viagem Agora Eu não disse Para o meu pessoal Eu só fui lá A casa da minha mãe 108 anos Na cama É que Deus Dê a recompensa Para minhas irmãs Uma alugou a casa Forou Morar lá Com a minha outra irmã Para cuidar dela Ela está em cima Da cama Deu Paralisou um lado Fala com muita dificuldade E a Zubira Está cuidando dela A Marina Alugou a casa dela Também para ir lá Ficar todo mundo Aí vem a minha Sobrinha de tarde Vem o meu sobrinho Todos os dias Para tirar ela da cama Porque ele é fortão Grande Tira ela Bota na cadeira Ela fica um pouquinho Leva ela um pouquinho Lá fora Depois trazer Esse tem uma recompensa Olha a minha irmã Cuida da mãe Já está mais velha Está com quase 80 anos A outra com mais 70 e pouco Quase perto da outra Está prolongando os dias O prolongamento Porque veja bem O Brasil O brasileiro De acordo com o IBGE As estatísticas Ele tem longevidade de vida Está vivendo mais de 70 anos Mais de 70 anos Por causa Tem esse problema Da previdência Agora A reforma da previdência Por causa Que o brasileiro Está vivendo Agora Aqueles que estão vivendo Mais de 70 anos Você encontra brasileiro Com 95 anos A avó Agora Da irmã Rosa Fazia 95 anos Porque honraram os pais A minha mãe 108 anos Meu avô 120 Morreu O pai dela Com quase 120 Mas eles honravam os pais Essa geração De filhos rebeldes Desse dia De São Paulo São gerações De filhos rebeldes Não tem muita Longevidade de vida Veja bem É uma era De tanto Homos sexuais Lésbica Pedófilo A luz saiu Da igreja Entrou as trevas Uma política Suja Olha a nação Na qual nós estamos Um ex-presidente Da cadeia Condenado A 24 anos De cadeia Presidente da câmara Na cadeia Presidente atual Investigado Seu partido Sua família A nação está pobre A igreja Está pior ainda Deus tem nos dado A luz A mensagem Tem nos tirado Da estreva Da confusão Está nos orientando Dando-nos A sua mensagem Então nós Nós temos que se dar bem Aqui Porque nós vamos viver Aqui Não é no céu Não Justos herdarão A terra Os mansos Herdarão a terra Não são os bravos Os mansos Os mansos Herdarão a terra Ele vai nos dar Novos céus E nova terra A terra foi feita Para o homem O céu é para anjos Nós não somos anjos Somos homens Mulheres Isso aqui é nosso A terra prometida É só um tipo Salomão é um tipo Do milênio Davi é o tipo De Cristo Então Jesus disse Amai-vos Uns aos outros Assim Como eu Os amei Amém Vamos ficar de pé Vamos orar Pelo irmão William Vem aqui Fez mais Mais uma primavera Resumindo de vida Quinta-feira Eles estão aqui De novo Se Deus quiser Mas sábado Tem culto Tem cultos De pregação De DVD Vocês tem que escutar O DVD todinho Reunir Se tem um Dois Escuta o DVD Quem não vem Perde Quem vem Ganha O culto Gente Não é porque Está cheio de gente Não Se tivesse Um ou dois Aqui Eles pregaram Do mesmo jeito Sabia? Um ou dois Eles pregaram Do mesmo jeito Porque aqui eu prego Eu prego Para a sexta dimensão Eu prego Para a quinta dimensão Eu prego Para demônios Que fico aqui Na volta Do corredor O mundo espiritual Está aqui Satanás Vem no culto Chega primeiro Do que qualquer um De nós Eu estou aqui Pregando Contra ele Você pensa Que ele não está aqui Escutando? Não E aqui é Vem se eu vou Viver É Às vezes A gente prega Chega em casa Durante a semana Não é fácil É Mais uma primavera Irmão Quantos anos? 27 Deus te abençoe Deus abençoe Todos os irmãos Esse sábado agora Se Deus quiser Nós vamos batizar Mais uns irmãos Lá em Triunfo Uma irmã que veio A Deus e a Deus Parece E mais uns irmãos lá Que eu só conheço eles No culto Eles chegam de carro Ali Me parece que eles Acompanham pela internet E Mais uns outros Que tem lá Se eu não me engano Parece que vai ser Uns 4 Ou 5 Que eu vou ser batizado Lá em Triunfo Então domingo De manhã Eu estou indo pra lá Inclusive Vou aproveitar também Pra aquele churrascão Que o irmão Leonir Também faz Faz churrasco Lá pra gente Lá Também demora Vou começar a demorar Pra vir aqui Um churrascão É bom De demorar Porque aí O churrasco É mais Mais gordo O boi Fica mais A vaca O churrasco Tem que ser de carne de vaca Não de touro Que é carne dura Pode ser de primeira Mas é dura Nosso Deus E nosso Pai Celestial Nós agradecemos ao Senhor Por esta noite Tão abençoada A forma que o Senhor Tem tratado Conosco Falado Abençoa O Senhor O Senhor Abençoa De muitos anos De vida Pra ele Que ele fosse O Senhor Trouxe ele Nesse mundo Perdido E mostrou A luz Da revelação Da mensagem Da hora Abençoa Sua família Sua esposa Irmã Keira Seu filhinho Isaías E também Seus familiares Abençoa Essa igreja Cada irmão Cada irmã Levando em paz Para os seus lares Nos abençoa Senhor Grandemente Nós pedimos A tua bênção Com o perdão Dos nossos pecados Ajuda-nos Pai Para que nós Possamos ter O inimigo Satanás Debaixo da planta Dos nossos pés Nosso inimigo Não é nosso irmão É o diabo Como disse Irmão Brana Não foi o irmão Foi o diabo Que se colocou Entre nós E para que nós Tenhamos paz Uns com os outros O rápido está Tão próximo A vinda Já se deu Agora é Ele vem Para nós Encontrar com ele Nos ares Pai Muito obrigado Senhor De graça Força Para o irmão Doracir Ajuda ele Pai A irmã Bertolina Em nome Do Senhor Jesus Nós pedimos A tuas bênçãos Amém Amém Amém